Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Esporte Palmeiras 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos aí com o Esporte 17º colocado com 12 pontos Vem de derrota fora de casa 3x2 por vitória E encara aí o Palmeiras líder do Campeonato com 25 pontos que vem de goleata 4x0 no Figueirense É isso aí galera, é confronto dos opostos e vamos aí para a equipe do Esporte Que vem com o Magrão no gol Salmo Xavier, Durval, Henrique Matos e René Luiz Antônio Richelli, Gabriel Xavier, Diego Souza, Rogério E Edmilson contra o Palmeiras de Fernando Pras Tietchê, Vitor Hugo, Eduraceno e Egídio Aroca, Jean, Cleiton Xavier, Dudu, Gabriel Jesus e Roger Guedes É isso aí galera, mais um grande confronto aqui no Campeonato Brasileiro E o Esporte já saiu jogando por aqui Pessoal, 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 todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos aí do Campeonato Brasileiro continue filming for arts aqui no canal E o Palmeiras já está com a bola, vem trabalhando de pé em pé Edidio domina aqui pela esquerda, toca no meio, parou, carou, capa, Jean, vem trabalhando de pé em pé por aqui A equipe do Verdão, o Esporte aperta em cima e consegue roubar E Tcheli rouba mais perto na sequência, aperta Diego Souza, ficou com ela, lançou para Rogério Quem sabe um bel lance, Vitor Hugo rasca de qualquer jeito Ajeita, Gabriel Jesus, primeiro toque de Jesus na bola Vem trazendo o Palmeiras para o ataque, Roger Guedes, escapou bem no primeiro, aperta a marcação do segundo Vem escapando lá, vem o Palmeiras aqui pela direita, passa no meio para Jean Jean dominou, tem toda sequência no lance, mas não conseguiu Diego Souza, vem trazendo o Esporte para o ataque, toca no meio para Gabriel Javier Gabriel Javier lançou, Edmilson, aperta por aqui Vitor Hugo Zagueiro do Palmeiras, saca com ela, vacilou Vitor Hugo, bate no primeiro gol Esporte, 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 Esporte Para abrir o placar por aqui Festa da torcida do Esporte, lançamento de Gabriel Javier Vitor Hugo veio na cobertura, ficou com ela Edmilson insistiu, roubou a bola limpa e encheu o pé Seis chances para Fernando Pras Festa do Esporte Edmilson voltando a cair no Campeonato Brasileiro Esporte 1, Palmeiras, 0 E agora em Verdão, e agora em Será que o Verdão tem forças aí para conseguir reverter esse placar? Ou pelo menos empatar ainda nesse primeiro tempo? E o Palmeiras vai trabalhando a bola para aqui, Roger Guedes abre na direita para Tietê Tietê está com ela, belo passe para Clayton Javier, Henrique Matos Tentou, não cortou, levou, bateu para o gol Gol! 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 Do Palmeiras! Cleiton Xavier é o nome dele! Um belo passe de Tietê Um lindo lançamento de Tietê pra Cleiton Xavier que na velocidade ganhou de Henrique Matos, encheu o pé e bateu pro fundo do gol de Magrão festa do Palmeiras pra deixar tudo igual por aqui encarou a marcação zagueirão, zagueirão cara, zagueiro que fica com medo, tá no meio do cara, meu, deixou o cara fazer o que quis festa verde por aqui esporte um Palmeiras, também um é, quem será que vai se dar melhor por aqui e lá vem o esporte Gabriel Xavier, tocou o cruzamento lá dentro, tira a zaga vai sobrar, dá um corte Cleiton Xavier domina aqui pelo centro do lado temos Gabriel Xavier do outro temos Cleiton Xavier aos irmãos Xavier por aqui, aperta em cima a marcação e é falta falta de Diego Souza em Cleiton Xavier Vitor Hugo ele que vacilou no gol do esporte está jogando por aqui olha o perigo olha o vacilo o dinheiro ganhou vem trazendo esporte para o ataque quem sabe o segundo gol e cara a marcação levou que que é isso ele tentou o passe aqui pro Edmilson não foi do jeito que ele quis Fernando Praça estoura lá pra frente e acaba o primeiro tempo por aqui esporte um Palmeiras também um e o Verdão já saiu jogando é galera quem será que vai conseguir ficar com a vitória quem será que vai levar os três pontos Dudu toca pra Arouca Arouca domina espera a passagem vamos comendo bela bola Gabriel Jesus olha o gol do Palmeiras pra fora o Gabriel Jesus não pode perder um gol desse meu querido incrível o gol que Gabriel Jesus perdeu e lá vem o esporte atacando aqui pela direita olha o perigo em cara a marcação Gabriel Xavier apertou Vitor Hugo opa e o juizão tá marcando é penal penalidade máxima pro esporte amarelinho pra Vitor Hugo hoje não é a noite do Vitor Hugo ele vacilou no primeiro gol e faz um pênalti agora no segundo tempo é penalidade pro esporte ixi Magrão na cobrança Fernando Pras correu bateu Fernando Pras no gol e lá vem o Palmeiras Magrão tá fora do gol lá vem o Palmeiras pro ataque quem sabe já pensou o gol do meio de campo Roger Guedes bateu pro gol mas não foi do jeito que ele quis é galera que jogo é esse Magrão perdeu o pênalti poderia ser o gol da vitória do esporte e lá vem o Palmeiras atacando aqui pela direita com o Tietê Cleiton Xavier lançou o Tietê Tietê levou mandou lá dentro o Gabriel Jesus pro gol do Palmeiras do Palmeiras glória, glória, aleluia glória, glória, aleluia glória, glória, aleluia é o Gabriel Jesus é o nome dele esporte 1 Palmeiras 2 e lá vem o Palmeiras Tietê toca aqui pra Gabriel Jesus ele dá um toquinho de letra pra Dudu Dudu vem trazendo o Palmeiras pro ataque atrás do terceiro gol bem na cobertura por aqui e Tietê domina tenta dar sequência no lance aperta em cima a marcação no Palmeiras o Palmeiras vai levando mais 3 pontos 3 pontos pra manter a liderança do campeonato aperta a marcação um toque aqui na frente Henrique Matos tenta dar sequência no lance e acaba o jogo por aqui esporte 1 Palmeiras 2 é isso aí galera mais um grande jogo aí do campeonato brasileiro e se você não for inscrito não perca tempo se inscreva agora pra ganhar os próximos vídeos e muito mais é isso aí galera não perca as próximas rodadas aí do campeonato brasileiro série A série B e também alguns jogos aí da série C além da reta final da Eurocopa e da Libertadores da América e é isso aí galera canal Road Game 18 tá aqui o melhor time é o seu o melhor time é isso aí Obrigado.